Piedade está muito doente e sua família precisa se preparar para o pior. Eu quero saber como é que está a dona Piedade. O médico esteve aqui por causa dela. A bendita me disse, mas eu preciso saber de você como é que ela está. O estado da paciente se agravou bastante, coronel. Então faça alguma coisa. É pra isso que ele paga. Hoje. Você precisa ser forte. Eu temo que ela não vai resistir mais 24 horas. Espelho da Vida.